Olá, hoje é sexta-feira, dia 13 de maio, e o diário está começando. Hoje é dia de uma devoção muito grande no mundo inteiro, hoje é dia de Nossa Senhora de Fátima, uma grande devoção, quero mandar um abraço especial a todos os devotos de Nossa Senhora de Fátima. Mas aqui no Santuário Estadual de Nossa Senhora do Rocio, nós estamos também com amor propagando essa devoção. É interessante que Nossa Senhora de Fátima tem pouco mais de 100 anos que ela foi descoberta, ou que ela apareceu para aquelas três crianças lá em Portugal. E Nossa Senhora do Rocio apareceu aqui no Rocio em Paranaguá em 1648, isso leva-nos a quase 400 anos. Veja a diferença de idade das duas aparições? Interessante, né? Nós precisamos fazer mais coisas com amor para propagar a devoção à Nossa Senhora do Rocio, até um dia em que ela chegue e fique tão grande como a devoção à Nossa Senhora de Fátima. Esse é o desafio nosso, não só meu como reitor, mas seu também, que vê esse vídeo, que conhece esse lugar, ou que gosta daquilo que acontece aqui no Santuário de Paranaguá. Juntos vamos divulgar essa devoção. Você pode fazer isso de modo tão simples como, por exemplo, compartilhando esse vídeo aqui, do programa de hoje, do diário de hoje, com as reflexões que ele tem. Vamos juntos nessa missão? Com amor queremos propagar a vossa devoção. O versículo desta sexta-feira, aliás, são vários versículos hoje, porque o tema é muito bonito. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Não se perturbe o vosso coração, tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito, Vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido, preparar-vos um lugar. Voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. Olha que bonito. Esse é o texto que eu uso sempre nos velórios, nas celebrações das exéquias, porque Jesus nos garante, deixa claro, definido. Na casa do pai existem muitas moradas, uma para cada um dos seus filhos e filhas. Então, eu tenho a minha morada no céu, você também tem a sua. Hoje vamos agradecer a Deus por isso, porque Ele nos prepara para esse encontro definitivo, e Ele prepara para nós um lugar para o nosso descanso eterno. Vamos agradecer hoje, junto com a Nossa Senhora, porque é ela que nos ensina também todas essas realidades, por isso rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E a programação religiosa da sexta-feira aqui no Santuário são as novenas de Nossa Senhora, às seis da manhã, às três da tarde e sete da noite, missa e novena. Mas também você que é de longe pode ver a novena, assistir e fazer a novena às três horas da tarde, aqui pelas nossas redes sociais. No sábado nós temos a missa às dezenove horas, e no domingo os quatro horários de missa, nove, onze, dezessete e dezenove. Lembrando que a missa das nove da manhã é transmitida também ao vivo pelas nossas redes sociais. Temos aniversariantes hoje, sexta-feira e também sábado e domingo. Vamos lá! Sexta-feira, dia 13, Sônia Aparecida, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Jéssica Gama, de Paranaguá, Marcele Alas, de Paranaguá, e José Eduardo, também de Paranaguá. Amanhã, sábado, nós também temos aniversariante. Maria Eli, de Paranaguá, e Maria Helena, também de Paranaguá. Domingo, temos aniversariantes também. Amarli dos Santos, de Paranaguá, e Claudiane Pinheiro, também de Paranaguá. A todos os aniversariantes, parabéns, Deus abençoe, e Nossa Senhora proteja sempre. E você gostaria de ter seu nome também lembrado aqui no Diário do Rocio? Quando você fizer aniversário, é simples, é só fazer parte da campanha Filhos da Senhora do Rocio. Para se inscrever, também é simples, é só mandar um WhatsApp para esse número que aparece aqui, a gente vai entrar em contato com você para fazer o seu cadastro. Outra coisa, você já se inscreveu em nosso canal do YouTube? Se ainda não, é muito simples, também. É só entrar no YouTube, Santuário do Rocio, se inscreve, acione o sininho, e toda vez que a gente começar uma transmissão, você vai ser notificado. Quero também convidar você, porque no próximo domingo é dia 15. E aqui no Santuário, todo dia 15, é dia do Rocio. E nós vamos fazer, por ser domingo, logo após a missa das 19 horas, uma linda procissão luminosa, que tem motivo duplo para acontecer. Primeiro porque é dia do Rocio, segundo porque é mês de maio, o mês de Maria. Venha, traga a sua família e participe desse lindo momento de homenagem à Nossa Senhora. Você está vendo esses nomes que aparecem aqui de um lado? São nomes de pessoas e empresas que nos ajudam a manter o Diário do Rocio no ar e também as missas que são transmitidas. São pessoas e empresas que patrocinam, apoiam, ajudam a gente nas comunicações aqui nas redes sociais e outros modos aqui do Santuário. Quem ajuda a evangelizar através da comunicação é também um evangelizador. Você gostaria de nos ajudar? Venha conosco, faça parte dessa equipe grandiosa. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a bênção, abençoai essa água que vamos usar para pedir a proteção contra toda doença e todo mal. Abençoai também, Senhor, os nossos objetos de devoção que expressam nossa fé. Concedei ao Deus que, utilizando-nos da água benta e desses objetos de devoção, possamos nos aproximar de vós com o coração puro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A água benta em casa e a bênção de Deus aí, junto de você. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço, fique com Deus.